Oi, gente, bora fazer um manequim, é isso mesmo, gente, vocês não ouviram errado, vamos fazer um manequim, e ele tá aí, ó. E aí, ó, eu imprimi o molde, tá? Pra quem quiser saber de onde é esse molde, eu catei lá no Pinterest, escrevi lá, e apareceu esse daí, tá vendo? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês essa lapiseira aqui que eu vou usar, e uma canetinha preta, lápis, o que vocês quiserem pra gente poder aí passar pra cartolina, tá bom? Gente, o tamanho do manequim vai muito depender aí de vocês, tá? Vocês vão ver o vídeo aí de vários ângulos, tá? Então, bora lá começar. Peguei aqui uma cartolina branca, e estiquei aqui super bem, tá? E coloquei o nosso molde em cima. Gente, esse molde, ele ficou muito pequeno, porque eu imprimi na folha A4. E aí, pra duplicar ele de tamanho, eu fui fazendo isso que vocês estão vendo aí, fui aumentando ele antes de passar ele pra cartolina, tá bom? Então, fui aí, ó, fazendo bonitinho, tô mostrando pra vocês aí, ó, e aí fui aumentando ele do tamanho que eu queria mais ou menos, né? Como ainda é na folha A4, lógico que ele ainda ia ficar pequeno, por isso que eu primeiro, antes de ir pros próximos passos, eu passei ele aí, né, pra cartolina, tá? Vocês vão ver aí bonitinho, ó, fiz, depois que eu dobrei o tamanho dele na folha A4, tá? Eu passei ele pra folha, né, na cartolina, normal. Vocês não vão ver eu passando aí esse molde aí, porque cortei o vídeo, né, uma metade, senão ele ia ficar muito grande. E aí, ele ficou assim, tá vendo? Ficou enorme, ficou do tamanho certinho da cartolina, né? Porque a cartolina, a gente sabe que ela é grandona, então eu fiz mais ou menos do tamanho da cartolina, ocupei o maior espaço da cartolina, tá? E ficou assim, ó, como vocês estão vendo no vídeo. E o próximo passo aqui, vocês vão precisar aí desse marcador permanente, o que vocês quiserem aí, tá? E papelão, e, né, gente, esse papelão, antes que eu esqueça, tem que ser um papelão fino, tá? Não pode ser um papelão muito grosso, porque senão, né, na hora de cortar, vocês não vão conseguir. Eu fiz mais ou menos umas 3, 4 camadas, porque eu ainda vou colocar outra coisa também pra dar uma firmeza nele, pra ele poder ficar em pé. Vocês vão ver tudo aí no vídeo, tá? E aí, gente, a gente vai ter que ir pra uma parte 2, então, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal pra você não perder a parte 2, tá bom?